Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 179 do Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Este ano é mais do que especial para o Brasil, é ano dos Jogos Olímpicos de Paris, que vão acontecer entre julho e agosto, que devem receber mais ou menos 330 atletas brasileiros. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre isso e sobre o marketing esportivo no país, a gente recebe o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Herbeta, obrigado pela presença, muito bom falar contigo. Eu que agradeço, Renato, pelo convite. Acho que é um espaço tão nobre hoje, na nossa área, no nosso meio, em um ano tão especial, como você bem colocou na introdução, que para a gente já começou há algum tempo e que a gente espera viabilizar todo o nosso planejamento em breve, nos próximos meses. Legal. Falando sobre isso, no começo de 2023, do ano passado, a gente fez uma entrevista contigo e você foi enfático ao dizer que a maioria das marcas não batiam na porta do COBE, né? Eram vocês que precisavam o tempo todo ir atrás dos patrocinadores. Isso mudou, né? O COBE hoje tem um recorde de patrocinadores na história, tem muita marca se envolvendo com o esporte olímpico, e eu queria que você falasse qual foi o momento da virada desse ano, principalmente, que passou. O diagnóstico inicial que a gente traçou aqui é esse desconhecimento. Quando a gente fala dos dois públicos-alvos principais, né? O anunciante, o mercado anunciante e o público final, o fã, a gente percebeu que o mercado anunciante realmente desconhecia e tinha um certo distanciamento do nosso produto. E aí a primeira iniciativa que a gente fez é se aprofundar, entender quais eram as fortalezas, as fraquezas do nosso produto versus a concorrência. Hoje, quando a gente fala de concorrência, não é só as entidades esportivas, né? A gente concorre com o Big Brother, a gente concorre com festivais de música, a gente concorre com qualquer outra possibilidade que uma marca tem de investir numa ação de patrocínio. A gente entendeu, se aprofundou, criou o que a gente precisava criar, principalmente para suprir as nossas carências. E a gente lançou, a gente tinha recém-lançado o nosso programa de patrocínio, o Cobmais, e que acho que o próprio mercado, e o ano passado, cancelou o sucesso dele. A gente bateu o recorde do número de patrocinadores, a gente fechou 13 novos patrocínios. Existem algumas conversas ainda em fase final, que por algumas delas demoram mais tempo, envolvem multinacionais. Mas eu acho que ter crescido 250% o nosso resultado de receita, ter fechado 13 novas marcas, a maioria delas referências no mercado, algumas delas até 2028, acho que é uma demonstração do quanto o nosso programa foi bem aceito pelo mercado. O Cobm também, a gente falou disso na última entrevista, passou por um escândalo recente, né? Inclusive com o ex-presidente sendo condenado a mais de 30 anos de prisão. As federações e as confederações brasileiras também têm problemas de gestão. Queria que você falasse um pouco como que vocês trabalharam para desvincular essa imagem do Cobm, de escândalos passados, para se tornar, para se mostrar mais profissional e fazer com que as marcas, como você falou, inclusive multinacionais, ligassem seu nome ao comitê, para não ter nenhum problema de gestão de risco, de margem, etc. Como que vocês fizeram esse trabalho para se aproximar dessas marcas e conseguir fechar tanto contrato em 2023? Eu acho que sair, Renato, sair de um estágio de muito desconhecimento do mercado para um estágio que hoje a gente até brinca internamente, o Cobm está on, hoje o telefone toca, hoje as marcas procuram a gente, a gente até tem que falar não. Então, parte de uma premissa básica, e aí acho que é um mérito, o principal legado do presidente, do Paulo Wanderlei, desde que ele assume interinamente em 2017, que foi a primeira a limpeza e a implementação do programa GET, de gestão ética e transparência, onde todas as confederações olímpicas filiadas ao Cobm precisam cumprir premissas, até para poder ter um repasse de verba, e todas elas baseadas em uma gestão moderna, com compliance, com governança, que é exatamente, eu não estava aqui para viver aquele momento, mas o que eu sei, o que eu conheço, o contraponto do que acontecia. E hoje qualquer grande empresa, qualquer marca, qualquer empresa que quer se associar a uma entidade esportiva tem isso como base. Se não tiver isso, não passamos para o slide 2. E acho que ter isso implementado há seis anos é uma referência no mercado esportivo, eu acredito que deu toda a sustentação que a gente precisava para poder sim trazer as ideias, as ideias de entrega realmente que uma marca precisa para atingir seus objetivos. Você disse que já são 13 marcas, tem as marcas que fazem parte do patrocínio do Comitê Olímpico Internacional, tem as marcas que vocês vão fechar também esse ano. como que é trabalhar para dar atenção para todo mundo? Isso é um desenvolvimento de um trabalho que vocês não tinham até então. Você disse que o telefone agora está tocando. E teve uma época que o Comitê Olímpico Internacional proibia até post de atleta na rede social agradecendo os patrocinadores. Teve uma discussão muito grande sobre isso, se o cara podia perder uma medalha de ouro se ele falasse do patrocinador, que é um absurdo. O que mudou nesse tempo? Como potencializar esses apoios e como trabalhar a quatro mãos, a seis mãos, com o Comitê Olímpico Internacional, o COBE e com os departamentos de marketing das marcas também? Acho que esse é o nosso principal desafio esse ano. E aí, para isso, a gente se estruturou. A gente montou uma equipe muito parecida com o que as marcas habitualmente já atuam, com as suas agências, porque em muitas delas a gente trabalha a seis mãos, agência, marca e a nossa estrutura, que envolve toda a parte de atendimento, de produção, de criação, de planejamento, de produção de conteúdo, de BI, de análise, quase que como as marcas fazem normalmente, como um orgulho realmente, porque agora o que vai fazer a gente dar o próximo passo, que é agregar mais valor ao nosso programa de patrocínio e olhar para os nossos parceiros e para novos segmentos no ciclo pós-Paris 2021 e Los Angeles, é a gente entregar, a gente realmente fazer diferença e relevância no objetivo daquela marca, seja ele qual for, e a gente conseguir mensurar isso. Então, a gente, ao contrário do futebol, que tem uma mensuração já habitual, super conhecida e simples, a gente tem uma somatória de diversas entregas e objetivos que a marca pode ter, e para isso a gente está criando agora uma metodologia proprietária para poder realmente, no final desse ciclo, apresentar para as marcas o que deu certo, o que não deu certo, qual foi o retorno sobre o investimento, e como que a gente pode dar o próximo passo. Legal, você falou desse ciclo de investimento, né? A gente teve o ciclo de ouro do esporte, do marketing esportivo no Brasil, 10 anos atrás a gente teve a Copa do Mundo, 8 anos a gente teve a Olimpíada do Rio, parecia que o esporte ia decolar nas estratégias de marketing das empresas, mas isso ficou um pouco para trás, né? Se perdeu um pouco desse timing. Por outro lado, a gente viu um desenvolvimento dos profissionais de marketing esportivo que muitas vezes tiveram que sair do país, né? Porque não tinha vaga aqui para todo mundo. Como que você vê esse amadurecimento do mercado como um todo, do marketing esportivo no Brasil, até com esses talentos voltando para trabalhar aqui no país? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, Renato, porque realmente se tem um reflexo imediato no que foram os grandes eventos, né? A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil, acho que foi num olhar e numa busca pela profissionalização do profissional que atua nessa área. E acho que é um movimento que vem acontecendo desde 2015, a gente fala aí entre 2014 e 2016, os dois grandes eventos, que ambos os lados, hoje, com alguns destaques, seja no detentor do direito, seja no patrocinador, que realmente entenderam a ferramenta como ela é, uma ferramenta única, né? Talvez de todas, eu diria junto com a música, acho que são as duas formas de uma marca se conectar com o público e atingir aquilo que ela quer nessa conexão que envolve muito o lado emocional, envolve muito o lado da experiência e num momento que hoje foge do que é o on-demand, as plataformas de conteúdo, mas naquele momento único, ao vivo, e que também gera uma experiência física. Eu acho que não tem nada que tenha o físico e o digital tão enraizados e que tem o potencial de fazer essa entrega que as grandes marcas buscam numa associação de marketing esportivo. Legal, você falou das experiências, né? As marcas têm apostado muito nessas experiências, têm patrocinado muitos festivais de música, como você citou, isso foi até tema do nosso último programa, com o Sáadio da Goed, esse investimento no mundo de fora, de casa, né? Depois da pandemia, tem muito festival de música, tem um festival de música de todos os tamanhos, né? Tem festival de música virando parque de diversões também, que não é mais só um festival de música. Isso também é positivo para o esporte, né? Porque tem mais gente na rua, tem mais gente praticando esporte, tem mais gente se envolvendo com outros esportes que não são os tradicionais. Isso é positivo para o comitê como um todo também, né? Eu acho que os festivais de música, eles hoje estão no mesmo nível e tamanho de referência para o esporte que os benchmarks internacionais do esporte em si. A gente, por exemplo, tem um case, que foi o Santiago Pan-Americano, que a gente criou um squad para criar conteúdo para os nossos patrocinadores em tempo real, porque é um evento esportivo, é, em tempo real que esse conteúdo precisa ser criado. Mas sob o viés, sob o ponto de vista da marca, sob o olhar da marca e não do nosso, né? Porque a gente também tem a obrigação de criar o nosso conteúdo para conversar com os nossos fãs que a gente foi beber da fonte do que o The Town fez, né? E que as marcas deram um feedback super positivo. Então a gente olha, a gente acompanha muito os festivais, né? Para ter essas referências. E acho que um grande exemplo do que a gente fez o ano passado e que no final é um festival esportivo, a gente criou um evento chamado COBE Expo que aconteceu durante cinco dias em São Paulo e que o grande pilar conceitual dele, né? E continua sendo, a gente vai ter a segunda edição em 2024, é ser um parque de diversões olímpico. Onde a gente colocou num espaço de 15 mil metros todas as modalidades olímpicas e pan-americanas com o público podendo praticá-las. Foram 60 mil pessoas com ativação... Aí eu vou até me estender um pouco mais na resposta, mas acho que com ativações simples que geraram o nosso objetivo. Por exemplo, a gente criou um álbum de figurinhas que é o Jingle, nosso mascote. Nos pictogramas, né? São as práticas, as modalidades esportivas. E a criança, para ela completar o álbum, ela tinha que passar por cada uma das modalidades para pegar a figurinha daquela modalidade. E aquilo acabou gerando uma febre, porque as crianças... Falta o tiro com arco. E tinha fila no tiro com arco. Quem diria que jovens e crianças brasileiras iriam formar fila para entender o que é o tiro com arco. E sempre com a presença do atleta, do ex-atleta, no caso, o Marcos, um potencial medalhista, campeão mundial, ensinando as crianças. E a gente teve isso para o judô, para o taekwondo, a ponto de ter um tanque nado sincronizado, tênis, clínica de basquete, de 3x3, surf, skate, enfim. Acho que a gente conseguiu tangibilizar esse conceito, que foi o primeiro passo para ter essa conexão cada vez mais forte com os fãs. E os pais que ficaram se fofrendo na fila também, porque os filhos faziam um e os pais iam na outra. Fica uma competição, né? Isso é uma reclamação. E a entrada de novas modalidades na Olimpíada também acelera um pouco a presença de outras marcas, né? Porque são novas oportunidades, né? A gente olha e fala assim, putz, escalada vai ser esporte olímpico? Fala, putz, escalada não é esporte e tal. Mas isso pode ser a aproximação de uma outra marca com o mundo esportivo, que até então não entrava no COB, não entrava na Olimpíada, né? É uma oportunidade nova. Cada esporte que entra é um mar de oportunidades que vem junto, né? Sem fazer brincadeira com o surf, mas é um mar de oportunidades que vem junto, né? Sem dúvida. A gente vai ter agora, em 2024, o Breaking, que é um movimento cultural, que é totalmente fundamentado na música, né? A gente começa a ver essa fusão. O COI a gente segue muito, né? Acho que os 206 comitês, a gente tem reuniões constantes, porque a gente segue muito o que é a estratégia e o que é o objetivo do COI, do movimento olímpico como marca. E essa obsessão por rejuvenescer essa marca, né? O grande objetivo é conquistar a mente e o coração dessa nova geração, mas sem deixar de lado os valores olímpicos, né? A gente teve, em 2023, a primeira semana de esportes do COI, que foi um grande laboratório para entender o que funciona e o que não funciona, um jogo na primeira pessoa, que é o que gera o maior engajamento dessa indústria de tiro. Será que ele fere os valores olímpicos? Fere. Como que esse esporte pode funcionar também para o movimento olímpico? E essa obsessão, ela está no nosso dia a dia. Por isso que esse público é o público que a gente quer conversar. E quando a gente fala de novo programa olímpico, surf, skate, escalada, o breaking agora, é esse olhar. Como que eu engajo essa nova geração e como que eu transformo ela num fã, num man, num core, fã do movimento olímpico internacional. Legal. A gente vai para o intervalo. Já, já a gente volta com a Herbeta para falar um pouco mais, para ele contar um pouco mais sobre essas campanhas, essas ações de marketing que eles estão preparando para esse ano. Até mais. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de Ká. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Tome a palavra. Ká é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regadas gentilezas e muita ostentação. Um cavaleiro, né? Ele é uma pessoa, assim, incrível. Aquele homem perfeito. Mas que acabava em violência de vários tipos. Como o próprio agressor admite em áudios exclusivos. Eu botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é. Mas eu fiz a força com raiva. Não fiz? Fez. E você dizendo, não, não, eu fiz com raiva. Beleza. Eu assumo. E esse é Brenan, um podcast do UOL Prime. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Gustavo, a fragmentação dos meios de transmissão também mudou muito a vida de quem fica em casa vendo esporte, né? Hoje, antigamente, a gente ligava a TV e assistia. Hoje a gente tem que pesquisar onde está passando o que para acompanhar. Por um lado, essas transmissões, elas alcançam um público muito mais jovem, né? É esse rejuvenescimento do consumidor, que é o que o COE espera, o que o COBE espera. Mas, por outro lado, a TV aberta, ela foca na grande massa, é o que vai dar audiência e o que vai dar resultado efetivo para os patrocinadores. Como que vocês têm trabalhado com todas essas mudanças recentes para rejuvenescer os esportes e a marca, mas também para alcançar a grande massa, para dar resultado efetivo para os patrocinadores? Eu acho que essa pulverização só nos beneficia. Quando a gente olha para um país que é tido, né, e dito como um país monocultural, esportivamente falando, onde você liga uma televisão, uma emissora tradicional, e você tem sete, oito, nove horas de discussão daquele mesmo assunto, e me interrupta em vários canais, quando você abre, quando você amplia essa possibilidade de players participarem, esses players buscam conteúdo. E aí, de acordo com cada estratégia de cada um deles, que às vezes é segmentada pela idade, o target, às vezes é segmentada pelo tipo de conteúdo, a gente consegue ter, acho que uma oportunidade que a gente viabilizou, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, onde o Comitê Olímpico do Brasil comprou os direitos de transmissão, percebendo que nenhuma emissora faria esse movimento, por diversos motivos, principalmente, acho que também essa ruptura que o fã brasileiro teve com esse evento na última década, e a gente comprou os direitos e a gente sublicenciou para a Cazé TV, entendendo que, mesmo na nossa plataforma de streaming, no nosso canal, no YouTube, a gente tem uma limitação de impacto e já um público consolidado que é aquele público especializado, praticante, que sabe a nossa linguagem. Na Cazé, acho que um número que demonstra o resultado, a gente conseguiu conversar com 75 milhões de pessoas, de brasileiros únicos, sendo que 85% disso vindo da Cazé numa linguagem que nos primeiros dias foi muito criticada, mas que é a forma da Cazé atuar, mas que eles mesmos perceberam que no futebol ok, mas nas outras modalidades talvez tinha que ter um pouco mais de balanço. Um especialista na história, né? É, o especialista que é o praticante, são vários nichos que quando se juntam fazem barulho, mas é um nicho e precisa ter essa especialização no tom e eles mudaram rapidamente e a gente viu o sucesso, então talvez algum tempo atrás se não houvesse essa pulverização, a gente não teria tido a oportunidade de passar os Jogos Pan-Americanos no Brasil. Isso vale para uma transmissão, isso vale hoje, a Cazé é uma detentora dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris, quem poderia imaginar isso, mas depois da Copa do Mundo isso se torna natural, mas isso abre portas como a gente no projeto com a Play 9 e o YouTube, o Paris é Brasa, com essa multiplataforma de influencers, poder de alguma forma falar, mostrar o acesso e os atletas para o nosso público que a gente quer cada vez mais ampliar e furar essa bolha, não é só o fã do esporte, é aproveitar esses grandes momentos, esses ápices do calendário para que isso não vire um que a gente chama flame to flame, um engajamento só de quatro em quatro anos e que a gente se perpetue aí no ciclo cada vez com um público maior acompanhando. Eu queria falar um pouco sobre isso, a gente tem essa cultura esportiva monotemática quase que você falou, futebol, 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 a gente viu a Copa São Paulo agora esse mês, tiveram alguns dias que passaram cinco jogos no canal fechado, os outros esportes eles ficam mais alijados, principalmente pela cobertura da mídia, a final de um campeonato brasileiro de basquete feminino quase não tem cobertura nenhuma da mídia. Aí chega a Olimpíada, alguém ganha uma medalha inesperada ou não, e vem toda aquela crítica do público em relação à falta do patrocínio, do apoio da marca aos atletas, a gente viu isso na última Olimpíada, o pessoal reclamando, mas o cara não tem lugar para treinar, como que pode? Por outro lado, ninguém acompanha aquele esporte, então o patrocinador também não se vê obrigado. Isso tem mudado de uma ou de outra forma, os patrocinadores têm se atentado também a essas estrelas que estão surgindo e estão pegando eles antes de eles ganharem medalha. Sem dúvida, eu falo que a gente vive talvez a melhor conjuntura astral para que isso comece, não é um movimento de curto prazo, mas que isso comece a mudar aqui, por quê? A gente tem uma, o protagonista do movimento olímpico ou de qualquer esporte é o atleta, a gente tem uma geração jovem, carismática, que performa não só no Brasil, mais fora e que são influenciadores digitais. A gente pode falar da Rebeca, a Raíssa, o Gabriel Medina, o Ítalo, a Tati, o Alisson Pio, a Ana Marcela, a gente vai citar vários atletas que talvez, anos atrás, o fã só conheceria ele na hora da prova e se ele estivesse disputando uma medalha, porque o brasileiro também tem essa característica de acompanhar e de se engajar por aquilo que vai ter o potencial da vitória. A gente vê a Bia, do tênis, agora tem um monte de patrocinador. Dois anos atrás a Bia não tinha praticamente nenhum, agora tem cinco, seis marcas fechando com ela, porque ela começou a ganhar, começou a aparecer mais. É uma oportunidade que se passou, que se deixou passar. Exatamente, e felizmente, a maioria das marcas, quando a gente fala, volta um pouco na sua pergunta do amadurecimento, as marcas hoje, elas já não buscam só visibilidade. uma marca que tem 99% de penetração, é top of mind, ela não precisa a marca dela aparecer, ela precisa gerar outros benefícios para ela através daquele patrocínio. O próprio Movimento Olímpico Internacional foi fundamentado nisso, não existe visibilidade. Os top, a gente chama top coin, os patrocinadores globais, não tem visibilidade no evento, não tem placa, não tem marca no uniforme. Então, o que vale? vale uma série de outras coisas, a notoriedade, a marca mais reconhecida no mundo, o propósito, a causa do olimpismo, as entregas de relacionamento. Então, hoje, felizmente, as marcas já vão com esse olhar que vai além da visibilidade, apesar de ser importante também ter a visibilidade. E aí, nesse momento, com esses atletas e com a possibilidade de ter as entregas que a gente tem para esse público novo, acho que a gente, mais jovem, a gente consegue começar a construir essa ponte de, talvez, em algum momento, em alguns anos, tenha o que a gente faz hoje no nosso canal. A gente transmite 60, 70 eventos nacionais que não passam em nenhuma outra emissora, que as emissoras foram abrindo mão. O Campeonato Brasileiro de Atletismo, de Natação, de Badminton, de 3x3, de vôlei de praia, a gente passa uma série de modalidades que hoje não tem espaço na mídia tradicional e que a gente acredita muito que tem um apelo gigante para o praticante, para o fã e para as marcas apoiarem. Legal. Você falou dos atletas carismáticos, você deu uma lista de quase 10 atletas que hoje aparecem mais na mídia, ainda bem que eles aparecem, que eles têm mais espaço, de vários esportes. Hoje, os atletas, os mais jovens, principalmente, que já sabem criar conteúdo, eles são talvez os melhores influenciadores que as marcas podem ter? Eu acredito totalmente que sim, por esse aspecto que eu citei anteriormente, do que o esporte constrói, dos valores e do elo emocional que ele cria, esse vínculo que ele cria entre marca e consumidor, entre marca e fã e audiência dele. A gente fala facilmente de 10, 20 atletas que têm esse potencial e que hoje são notoriamente reconhecidos e têm as suas métricas de rede social muito relevantes e que a gente não tinha isso talvez no ciclo anterior a Tóquio e que aí também tem esse viés de ter sido uma edição durante a pandemia e o boom digital que ocorreu. Quando a gente fala de resultado que é muito importante no Brasil, em 2023 a gente fechou o ano a campeã mundial, a principal atleta da ginástica mundial é a Rebeca. Desde quando o Brasil não tem o melhor jogador de futebol do mundo, mas o Brasil tem a melhor ginasta do mundo. Quem podia imaginar isso? Os melhores surfistas, os melhores skatistas, então acho que a gente tem hoje um cenário muito propício para que a gente comece a chamar atenção de todos esses players aí, o fã, a mídia, os anunciantes e mostrar que realmente não é que não dá audiência, é que não tem espaço, porque se passa, se tem o espaço e não precisa nem ser o mesmo espaço do futebol, realmente a gente vai impactar todo o mercado. E tem tempo ainda, dá tempo das marcas se apropriarem, conversarem com vocês e fazerem um bom planejamento para o ano. Faltam só menos de 100 dias agora, mas dá tempo de fazer coisa legal ainda. Hoje a gente olha muito mais para o ciclo Paris, para novos entrantes Paris-Los Angeles, porque é justamente por não ter essa entrega da visibilidade, é uma construção de médio e longo prazo. É uma construção que a gente fala para as marcas, mínimo seriam dois anos, o ideal é um ciclo de quatro, ou, por que não, pensar com uma Coca-Cola que em 2028 vai completar 100 anos de patrocínio. A gente fala muito, quando a gente fala de propaganda e marketing, a gente fala muito de frequência, de consistência na mensagem. Então, acho que a gente tem a plataforma necessária para fazer e suficiente hoje para atender e fazer essa construção. As marcas que a gente ainda vai anunciar esse ano são marcas que a gente já está falando há algum tempo. Marcas novas que ainda têm um olhar para Paris, a gente está tentando mostrar que realmente tem que ser um olhar de quatro anos de ciclo que pode começar em Paris e terminar em Los Angeles, o que faz com que ela tenha dois grandes momentos no calendário para ativar a sua marca e a relação com o COBE. E são dois Jogos Olímpicos que vão ter muito apelo do público, são lugares mágicos, Paris vai ser demais, Los Angeles tem o Charme também e tem o Fuso Horário que ajuda, então vai ser muito bom para a gente aqui no Brasil para a gente acompanhar os esportes também. Sem dúvida, e se a gente falar entre eles, nesses quatro anos a gente ainda tem os Jogos Olímpicos de Inverno que cada vez mais crescem em percepção e acompanhamento no Brasil que acontece em Milão, Cortina, em 2026, a gente tem Jogos da Juventude, a gente tem os Jogos Panamericanos em 2027, tem acho que um grande evento que foi criado e teve uma edição, infelizmente não aconteceu em 2023, mas que vai acontecer no próximo ciclo que são os Jogos Mundiais de Praia, Beach Tênis, Surf, Skate, Beach Soccer, Beach Volley que são, somos um país com uma extensão litorânea gigante, então são esportes que têm já uma percepção positiva e um apelo junto ao fã e ao mercado, então acho que a gente tem quatro anos e Paris é o grande momento para a gente aproveitar a alavancagem que a gente tem de espaço com esse portfólio de marcas que hoje a gente tem para mostrar o quanto isso realmente, o quanto esse programa traz retorno e aí crescer para Los Angeles e olhar para também em 1932 que a gente já tem a sede que é em Brisbane na Austrália outra cidade que acho que tem tudo a ver talvez o fuso não favoreça como você colocou mas que tem tudo a ver com o nosso espírito com o modo que a gente vive e acompanha os esportes. Legal, obrigado. Como a gente brinca para o COBE já é Jogos Olímpicos na Austrália porque vocês estão pensando em 2032 aí já Realmente começa muito tempo antes porque é um grande momento a gente chama de missão porque é uma missão em Paris se a gente atingir os objetivos são 330 atletas que geram uma delegação de quase mil pessoas então são mil pessoas que se deslocam para representar o país em 34 modalidades realmente é o maior evento esportivo do mundo e gera todo esse engajamento de toda a equipe de todo o comitê olímpico para que a gente tenha os resultados de marketing mas nunca deixando de esquecer que o core é realmente a performance esportiva e bateu o recorde da maior edição que o time Brasil teve como resultado que foi Tóquio a gente conseguir superar agora em Paris é o grande objetivo do COBE como entidade esportiva. Obrigado pelo tempo muito boa sorte nesse ano que promete ser mágico para o esporte brasileiro como um todo e para vocês também do comitê nos vemos em Paris ou não? Nos vemos em Paris teremos a Casa Brasil em Paris teremos a FanFest pela primeira vez em território nacional no Parque Vila Lobos em São Paulo onde a gente espera impactar um milhão e meio de pessoas aqui o nosso público está muito mais aqui grande agradecimento acho que não só meu mas o Comitê Olímpico do Brasil pelo espaço que você sempre abre para a gente e a gente poder dividir um pouco do que foi esse ciclo que a gente agora está na fase final e que realmente seja um ano mágico em todos os aspectos para os nossos atletas para o time Brasil e para os nossos parceiros em termos de resultado. Obrigado vamos lá para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcast a nossa playlist tem 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing sobre publicidade sobre comunicação daqui a 15 dias a gente está de volta valeu obrigado e até mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts mídia e marketing tem produção coordenação e apresentação de Renato Pesotti edição de vídeo de Danilo Correia design de Débora Faleiros e Liara Vidal direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio Antoine Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL UOL